Atenção, hein? Tem mais um golpe. Criminosos estão utilizando a prova de vida do INSS para aplicar golpes pelo WhatsApp. O Raimundaço tem os detalhes na tela. Veja aí. O alerta é feito pelo Instituto Nacional de Seguridade Social, o INSS. Golpistas estão usando a prova de vida para roubar dados pessoais de beneficiários e pensionistas da Previdência Social. Essas pessoas têm recebido cartas, e-mails ou mensagens de celular como se fosse do INSS pedindo dados para fazer a prova de vida. Geralmente, quando fazem o contato, os golpistas pedem informações pessoais e fotos dos documentos dos segurados. Chegam até a enviar links para que o segurado faça a biometria facial. Dizem que é para evitar o suposto bloqueio do benefício. São pessoas que apresentam muita segurança e conhecimento dos procedimentos do INSS. É exatamente aí que está a aplicação do golpe. O INSS não entra em contato com os segurados pedindo informações. É a pessoa que todo ano, no mês de aniversário, busca a agência onde tem a biometria cadastrada e recebe o benefício e faz a prova de vida. Este é um procedimento para comprovar que o beneficiário existe e para evitar fraudes. Só que a prova de vida foi suspensa pelo INSS em março de 2020 por conta da pandemia de Covid-19. E até o fim deste ano, deixa de ser obrigatório para os segurados. Queremos alertar você, beneficiário do INSS, para que não seja enganado. Golpistas estão se passando por servidores do INSS para obter dados pessoais de quem recebe o benefício. Portanto, pedimos a você que não envie seus dados pessoais, fotos, documentos e não clique em um link enviado por mensagens. O INSS não faz contato por telefone e nem faz prova de biometria por meio de links em mensagens. A pessoa deve utilizar apenas os canais oficiais de atendimento para cumprir qualquer solicitação do INSS. O INSS alerta ainda que as tentativas de golpe devem ser denunciadas para a ouvidoria do órgão, através do telefone 135 ou pela internet. É um caso sem jeito. Não adianta, porque isso aqui não vai ter jeito. Esse país aqui, rapaz, não vai ter jeito nunca. Enquanto a gente continuar nesse passado de mão em bandido, em criminoso, enquanto continuar com essas sentenças judiciais... Porque o problema é o seguinte, é que quando você vê crimes, determinados crimes, aí você vê sentenças mais rigorosas. Aí você vê ali, mas esse rigor tem que ser um rigor linear, permanente, em qualquer caso. Do mais simples ao mais complexo. Você pode, sabe, nós temos uma legislação penal, um código penal, um código de processo penal. Nós temos um ordenamento jurídico que é muito complacente com a... Aí muita gente diz, ah, mas criar mais leis, para quê? Não, nem chego, não sou jurista, mas enfim, pela experiência de profissão, não é criar leis, é aplicar as que tem. É aplicar, né? É aplicar. O problema, eu acho, é como a Constituição brasileira. A Constituição brasileira é uma Constituição, assim, Quem já ouviu falar do monstro de Frankenstein, assim, que é formado por pedaços de várias pessoas, né? É a nossa Constituição. Uma Constituição que veio depois do regime militar, e a Constituição que abarcou todos os tipos de direito que você imaginar. Direito de várias classes. Então, a Constituição com direitos de mais e deveres de menos. Entendeu? Então, precisa fazer uma modificação da Constituição. Esse é até ponto pacífico, quase todos os grandes juristas que eu já ouvi na TV, debates, concordam, a maioria concorda. E também essa questão da aplicação das leis. Ó, um golpista desse. Golpista desse, ele... É como essa questão da delação premiada. Lá nos Estados Unidos, como é que funciona? Lá você, muitas vezes, nem precisa de investigação. Um golpe como esse, quando a polícia descobre, quando há a denúncia, e aí descobre que é uma pessoa, é logo feita a proposta, é uma proposta de acordo. Você paga uma determinada multa, cumpre uma pena, e se compromete a não mais praticar aquele crime, porque, caso você volte, aí, será pena de morte, prisão perpétua, enfim, a coisa sai. É assim que é feito lá. Então, muitas vezes, nem chega a passar meses investigando. O próprio réu confessa logo, faz o acordo e ponto final. Aqui, você tem a delação premiada, que o delator, o delator, ele chega e diz assim, não, devolvo 100 milhões de reais. Rapaz, a pessoa que devolve 100 milhões de reais, que foi, claramente, dinheiro retirado dos cofres públicos, e depois sai pela porta da frente, ele tem, no mínimo, mais 100 guardado, em outro local, para gastar para o resto da vida. Ou então sai, e vai cumprir prisão domiciliar, e aí, e por aí vai. Você tem casos aqui, trazendo para a nossa realidade, crimes de menor potencial ofensivo, menor potencial ofensivo, entre aspas, quer dizer, o assaltante armado com a pistola ponto 40, que é de uso exclusivo das forças armadas, e da polícia, rouba uma pessoa. Não, mas aí é um crime de menor potencial ofensivo, porque não puxou o gatilho. Só porque não puxou o gatilho. Mas o fato de estar armado com a ponto 40, já é, para mim, de alto potencial ofensivo. Tráfico de armas, porque ele não podia andar com aquela arma. Espera aí, está na hora de dar um, sabe, não estou defendendo aqui o exagero, não. Acho que tudo tem que ser feito dentro da legalidade. Não há brechas, não há brecha para a evolução da pena, sair do regime fechado, para o semiaberto, para o aberto. Não há brecha, por exemplo, para assaltar, porque não há brecha para segurar, para dar uma pena mais rígida, para evitar esse tipo de coisa.